Música Olá amigos, bem-vindo ao canal do Josimar Games 7 Para mais uma aventura, coceirinha cumprimentando vocês De onde paramos, tínhamos acabado de abrir essa porta aqui Matando aquele inimigo que tem a cruz nas costas Vamos chamar agora a atenção desse cavaleiro negro Que é muito forte Então vamos, da maneira mais safada possível Invocar o nosso Fantasmas O nosso Sombra Pálida de Londor Só para brincar, só para curtir um pouco, né Vamos esperar ele vir Esses Fantasmas que eu estou sumonando durante o jogo Eles são do próprio jogo, hein Que eu não tenho Gold Não tenho como jogar online Aí, Reverência de Duelo É assim que ele chega, ele dá esse gesto para a gente Vamos descer na escada aqui Vamos lá Aqui ainda não vamos São os últimos dois itens do Pântano Para se pegar Só se pega por aqui Vamos atrás do Cavaleiro Negro Olha lá Aqui o atalho, né Vamos chamar a atenção dele Ele é muito resistente a fogo Então quase que não adianta Olha Nossa Hehehe Não vamos deixar ele levantar, não Aí Oh, que beleza Ganhamos a armadura do Cavaleiro Negro Pena que a gente não pode usar, né É muito pesada E aqui o atalho, né Daquela área que já fizemos Muito legal Ligando as duas fases em uma E vamos pegar os itens Os dois últimos itens que falta para a gente aí Depenar completamente os pântanos Descendo aqui A gente já vê um aqui embaixo É só seguir a trilha Isso Milagre Redenção E vamos ver aqui a frente Joia vazia Perfeito Se descermos aqui Vamos ter que enfrentar Aqueles basiliscos Não é um bom negócio Então o que que vamos fazer Vamos expulsar Vamos expulsar o sombra pálida de Londo Do nosso mundo E como temos coisas a se fazer Vamos pro santuário Do fogo De uma vez Vamos fazendo isso Ae Aproveitando esse tempinho Para pedir aquele like Para se você estiver gostando do canal Para você compartilhar Ativar o sininho Para não perder nada Deixar aquele comentário Deixar aquele comentário Maroto E muito obrigado por tudo Gente Muito obrigado mesmo Chegando aqui no santuário Temos algumas coisas a se fazer Primeiramente vamos ver se Tem como Reforçar A nossa espada Não Não tenho Estus aqui Opa Acho que tem 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 sim De 149 Ela vai para 163 É Rapaz O Kramer Agora Tá ficando Mais Violenta Deixa eu ver Mais o que tem Para fazer Aqui Não Acho que eu vou Upar um pouquinho O arco Nosso arco Nunca foi Upado Tá muito Fraquinho Dois fragmentos Titanita Vale a pena Aí Demos uma Leve upada No arco Deixa eu ver Se eu posso Upar aqui A chama Peromântica Não Precisa de dois Fragmentos Grand Titanita Não temos isso Mas eu posso Comprar uma Peromancia Aqui Deixa eu ver Acho que eu vou Comprar Suor É Suor Instantâneo Aqui Essa é boa Vamos usar Mais pra frente Esse suor O arco Está aqui Vemos as Magias Que ele vende Vamos embora Espera aí Eu peguei um Pergaminho Não peguei Pergaminho Dourado No último episódio Eu acho Nos episódios Passados Peguei sim É Vamos entregar O pergaminho Então Pro Warback Deixa eu conferir Aqui Espera aí Não Não é Esse Esse Tomo Aqui Pergaminho Dourado Mais do que Maravilhoso Vamos entregar Ele Aí Já Abriu Outras Magias Já Abriu Mais Cinco Magias Que Antes Não Tinham É Mais do que Excelente O melhor De tudo Que agora A gente Pode matar Mais Três Chefes Sem Que Ele Suma O que Que Há Pra Fazer Agora Ah Dá Pra A gente Conversar Com Sorriso Vamos ver Se Há Albo De Novo Conversar De Novo Nada Ah Tem Dois Visitantes Aqui Wallace E Henry Conversar Com Pitbull É O Pitbull Nada Só Parte Da Quest Mesmo Então Vamos Zupar Eu Tô Pensando Em Upar Em Forte Fortitude A Gente Tá Muito Fraco Ainda Em Fortitude Vai Ser Aqui Mesmo 13 De Fortitude Deixa Eu Ver Se Dá Pra A Gente Vender Alguma Coisa Pra A Gente Dar Mais Uma Upada Tem Essa Daqui De Dois Tem Essa Daqui De Um Mas Não Deu Né Oito Mil E Pouco Mas Podemos Entregar A Cinza Do Caçador De Sonhos Que Pegamos Lá Naquele Castelo Daquele Lobão Lá No Alto Daquela Fortaleza Ela Libera Essa Penso Oculta Também Esses Infinitamente Esses Fragmentos De Titanita Que Podemos Agora Upar Outras Armas Ficou Bem Mais Tranquilo E Eu Acho Que É Tudo Deixa Eu Ver Onde Vamos Perímetro Vamos Com Perímetro Vamos Viajando Vamos Já Estamos Preparados Já Para Enfrentar O Vigilante Do Abismo Um Um Dos Chefes Mais Épicos De Dark Souls 3 É Incrível Esse Chefe O Modo de Luta O Visual As Música Que Tocam Durante A Batalha Dele Realmente Realmente É É Épico Pronto Voltamos Por Forte De Forte Farrão Agora Vamos Em Frente Vamos Limpar A Área Aqui Não Vamos Chamar O Sombra Pálida De Londor Antes Que Ele Perceba Que A Gente Chegou Enquanto Isso Os Dark Lucas Eles Vão Tretar Ali Na Frente Com Os Ghouls E A Gente Pode Só Assistir Essa Peleja É Só Tomar Cuidado Para Eles Não Nos Verem Olha A Treta Nossa Tem Mais Um Ghoul Ali Que Ele Está Indo Atrás Ih Ele Viu A Gente Opa Ao Chute Espartano Nossa Ele Pegou Coceirinha Sai Daí Coceirinha Tchau Orbe De Olho Vermelho Serve Para Invadir O Mundo De Outros Prayers Se Você Estiver Jogando Online Usando Milagre Cura Estabelecer A Nossa Força Nosso HP Uma Espada De Ghoul Deixa Eu Ver Aqui Do Lado Que Que Temos Braseirinho Vamos Subir Aqui Em Cima Porque Ainda Tem Treta Pílulas De Inseto Preta Serve Para Poder Aumentar Sua Resistência Temporariamente Contra Magia Negra Que Que Isso Rapaz Que Violência Vamos Rodelando Aqui Usando Essa Árvore Como Uma Espécie De Escudo Com Todo Cuidado Pronto Golpe Forte De Craymore Ae Outro Ghoul Morto Já Estamos Na Na Casa Do Chefe Na Porta Dele Perneira Outro Orbe Vamos Restabelecer Nossa Força De Novo Pronto E Agora Vamos Tacar Perumazinha Neles Ae O Outro Só Não Tá Morto Por Por A Grossura De Uma Unha Pronto Lança Podre Ótimo A lança Que Eles Usam E Vamos Chamar O Último Fantasma Aqui O Último Fantasma Aqui Que É O Gotard O Mão Negra É Bom Chamar Ele Porque Ele Já Vai Vindo E Nos Dando Um Gesto Muito Bom Aí Pela Minha Espada E É Isso Aí Amigos Vamos Cumprimentar Ele Eu Vou Ficando Por Aqui Josimar Game 7 Até O Próximo Vídeo Fiquem Com Deus E Fui Tchau 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 Tchau